Por que será que cara bonzinho só se fode? Fala galera, meu nome é Ed. Eu sou o Daniel. Convidado no vídeo, acho que é a primeira ou a segunda vez que a gente tem um convidado aqui. Fala um pouco de você, de onde você é, Daniel? Eu sou o Daniel Bovolento, do Entre Todas as Coisas, e também autor do Por Onde Andam As Pessoas Interessantes, e eu escrevo sobre comportamento e relacionamento lá no blog. E o Ed me convidou pra gente fazer esse vídeo trazendo um tema super bacana que todo mundo já passou, que é... Cara bonzinho só se fode? É uma verdade, é um mito isso, velho. Eu acho que a galera tem muito essa pegada, de que o cara bonzinho, aquele cara maneiro, que é, faz tudo pela menina, tá sempre ali, ele só se fode porque ela nunca vai escolher ele. Acho que não é o cara bonzinho que se fode. As pessoas confundem bonzinho com ser trouxa. Todo mundo é trouxa, na verdade. Não, todo mundo tem o seu grau de trouxidão. Todo mundo no dia vai ser trouxa, mas... Eu acho que eu entendo o que você fala, que tipo... Você pode ser bom e não pode ser trouxa. Sim. Eu acho que é o cara que não tem atitude... Mas não é atitude de chegar agarrando a menina pelo cabelo, é atitude de ser claro com o que você quer. Porque a maioria dos caras bonzinhos, ele tem essa denominação, porque é um cara que ele não deixa claro. Ele não joga, é tipo, fala assim, pô, tô a fim de você ir aí, será que rola? E o pior ainda, que é o cara bonzinho, que sabe que a menina não quer... E fica enchendo a porra do saco, né, garoto? E a gente nem encheu o saco, fica se fazendo de capacho, sabe? Tipo, ai, meu, a menina não me quer, mas o namorado dela deu um pé na bunda dela, eu vou lá buscar ela na casa do namorado dela pra ver. Tipo, você não tá sendo bonzinho, você tá sendo otário. Exato. Porque você não vai pegar ela, você vai, meu, virar ombro de choro, tá ligado? E outra, isso é pior ainda, porque, tipo, a maioria da galera tem uma ideia muito forte de que, ai, se eu sou bonzinho, ela tem que querer me pegar, porque eu sou a vítima da história, eu sou o cara legal do filme, e foda-se se a garota me acha atraente ou não. Essa não é até muito errada, velho. A gente vive um ponto da Disney, às vezes, um filme de romance dos anos 80. Às vezes a menina não te acha bonito, não te acha interessante, não te acha legal, ou até te acha, mas você é amigo, ela te acha um amigo. Tipo, ela tem o direito, completamente o direito, de escolher por quem ela vai se sentir atraída ou não. Não é porque você se acha maneiro pra caralho, que ela é obrigada a gostar de você. É meio, quando você pensa assim, você pensa que a mina é um prêmio, sabe? Que, tipo, é meritocracia. Você é muito gentil, muito bacana, e ela é obrigada a gostar de você por isso. E acho também que dá pra você ser bonzinho se você não for trouxe. Então, por exemplo, ah, pô, aquela mina não dá bola pra mim, o que eu vou ficar fazendo os gostos dela, tentando agradar ela, correndo atrás, mas se eu tenho essa mina daqui que gosta de mim, que eu posso tratar bem, que eu posso levar pra sair. Acho que tem um problema também que acontece de cara que tá num relacionamento, tentando agradar e tudo mais, e aí, tipo, a mina termina, pega outro cara e o cara, ah, fui mó bonzinho com ela e só me fudir. Acho que também você não pode se doar demais no relacionamento. Você só faz o gosto de outra pessoa, cara. Você tá deixando de ser que você é pra agradar alguém, sabe? A parada é muito, eu vejo muito isso, como a galera se vitiliza muito. Homem, principalmente, nessa relação de perdição. Essa parada de falar assim, ai, meu, isso é muito legal, mas ela só quer um fortão gostoso. Não, homem se vitimiza pra tudo, tipo, ai, não, mulher só quer dinheiro, ai, não, mulher só quer cara gostoso, ai, não, mulher só quer vagabundo, bandido. Homem usa isso, homem usa esse argumento que é baixista pra caralho, vamos ser sinceros, pra fazer, tipo, pra tentar justificar uma parada que é muito simples. Ela não tá fingindo se ela não gostar de você. Ah, não sei com a sua cara, né? O pior é o outro cara. Tem um mando de gente que você pode continuar sendo bonzinho, bonzinho legal, e a pessoa pode gostar de você, cara. Não é um problema, sabe? Não é um problema ser bonzinho, eu acho que é visão da parada. É que bonzinho só se fode. É o cara que é muito trouxa se fode, e o cara que é bonzinho achar que ele merece pegar alguém só porque ele é legal. E você também precisa ser um cafajécio, um filha da puta, com todo mundo. Não vai fazer as pessoas gostarem de você. É mó mito essa história de que, ai, meu Deus, ela só vai gostar de mim se eu pisar. Não, tu vai ser babaca. Aí tu vai ser babaca e ela até não vai gostar de você. É, não, você vai chegar na mina e a mina vem falar com você e fala, não quero falar com você, sai daqui. Acabou, você podia encurtar uma coisa muito mais, podia estar transando uma semana antes e vai demorar um mês, tá ligado? Como assim, mano? É a parada de, tipo, você quer parar de se fulher? Dica, dica premium aqui, ó, aqui embaixo. Deixa de ser trouxa. Deixa de ser trouxa e seja claro. Para de achar que todo mundo vai querer você, vai ser bacana. Ninguém aqui gosta do Papa. Ninguém vai namorar o Papa só porque ele é legal. Você gosta do Papa. Tá, mas eu não namoraria o Papa. Se valoriza. Bota você em primeiro lugar, a pessoa em segundo lugar. Sim, velho. Eu acho muito que aquela parada, tipo, sei lá, eu gosto de filme de terror e eu odeio musical. Não é a realidade, mas é que eu não vou falar, meu Deus, eu amo musical, vamos ver musical. Só musical daqui pra frente. Ah, não. Você fala o que você quer fazer, né? Você precisa se impor, velho. Daqui a pouco o negro enche o sapo. A galera vai encher o sapo. A menina vai encher o sapo de você se você for tudo que ela sempre quis na vida também. E a gente não quer namorar um espelho, né, velho? Você para progresso, você não quer se relacionar com a porra de um espelho. Você quer uma pessoa que tenha gostos diferentes. É narcisista demais você querer namorar. Você mesmo, tá? E as pessoas se for nem por isso. Seja direto, velho. Vai ser direto. Fala essa porra aqui de você. Pô, eu não curto tanto essa coisa, mas tem essa opção aqui. Vamos chegar no meio termo. No meio disso, o relacionamento flui muito melhor. E se cuida, porque caso termine, você não vai acordar na merda de um dia pro outro e falar Nossa, gastei a minha vida tentando agradar a outra pessoa. Ah, você cuidou da sua vida e no meio do caminho você estava com uma pessoa que era babaca e... Ah, super, super desencana, entendeu? Tem muita gente aí. Segue em frente, ainda tem muita gente pra quebrar, claro. Que alto astral pra caralho. E esse foi o vídeo da semana. Se você gostou desse vídeo, você vai seguir o Daniel no Entre Todas as Coisas. Vai comprar o livro dele. Qual é o seu livro? Por onde andam as pessoas interessantes. Compre e leio. E também vai deixar um like e se inscrever no nosso canal. Deixar um comentário. Você acha que Carabonzinho só se fode? Tchau, galera. Obrigadão. A gente fez um vídeo lá pro meu canal também. Então, se vocês curtiram esse, dá uma passada lá. E assiste, que tem outro tema muito maneiro pra gente conversar. Fechou? Abraço.